Salve galera, primeiro resumo de 2023 e é diretamente da Espanha com brasileiro e também com o número 1 do ranking UCI na pista É vinheta e bora pro resumo Hoje foi dia da Super Cup lá em Lanúcia na Espanha, prova aí que tem grandes nomes no start list mundial Entre eles Sebastian Fini, Thomas Licher, OJ Sink, Sam Gacy e o brasileiro Alex Malacarne também alinhou e largou hoje pra essa disputa de XCO O calendário já começa a esquentar, daqui a pouco tem as ultramaratonas também e os principais atletas do mountain bike mundial Já buscando a performance nesse início de temporada pra mostrar que vieram aí tanto no campeonato mundial quanto na copa do mundo e as demais provas do calendário Como vocês sabem o Alex Malacarne ainda é sub-23, mas nessa prova eles largaram juntos tanto a sub-23 quanto a categoria Elite Na Elite destaque foi do Sangueis que deu uma marretada no fim, despachou todo mundo, não deu chance pra ninguém Valeiro Serrano e o Sebastian Fini foram os que brigaram ali pela segunda colocação Lembrando que o Valeiro Serrano é o atual líder do ranking UCI de XCO Mas na Super Cup a vitória ficou mesmo com esse aí Sangueis, ele que também venceu a etapa de Copa do Mundo no ano passado Tá voltando a boa forma, também se divide entre provas de estrada e prova de mountain bike Aí o Valeiro Serrano dando entrevista no final Ele que era o favorito, já que corria ele aí o espanhol e corria na Espanha Aí os três melhores de hoje, Sangueis, Valeiro Serrano e Sebastian Fini Terceiro, nosso Alex Malacarne ficou em sexto na categoria Elite e foi o campeão da sub-23 Então iniciando a temporada aí com chave de ouro Ele que andou de roda ali com o Valeiro Serrano boa parte do trajeto E acabou finalizando aí na sexta colocação na Elite E esse grande resultado, essa vitória na sub-23 Lembrando que ele deixou grandes nomes da Elite Tanto o OJ Sink como o Thomas Leitcher pra trás Então caras que estavam batendo o guidão com o Nino Schuter ano passado Foram hoje superados pelo nosso brasileiro Então o Alex vem mostrando maturidade, já meteu o bigodão aí E parece que vai dar trabalho esse ano Ano passado ele já teve uma lesão e mesmo assim andou forte junto com o Gustavo Xavier Vamos aguardar aí que parece que em 2023 a gente vai ter bons embates aí com o Alex Malacarne alinhando Parabéns Alex e muita expectativa Ainda tem estreia de Avancine na Calói Tem muita coisa por vir esse ano O ano de 2023 realmente promete Muita competitividade e muitas novidades aí E você acompanha tudo aqui Todos os resumos no nosso canal Bike na Lama Então se não se inscreveu já se inscreve aí Deixa aquele like se você gostou Ativa o sininho pra receber novos resumos E bora acompanhar que 2023 está só começando Beleza galera? Forte abraço a todos E fui! Tchau! 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 Tchau!